ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Ex-primeira-dama do Estado, Edilene Oliveira, é presa suspeita de atrapalhar investigações da Polícia Federal. E Justiça decreta prisão preventiva do ex-governador José Melo. No interior, terceiro caso de doença de Chagas é confirmado em Lábria. Na capital, mau tempo, fecha aeroporto Eduardo Gomes e voos são desviados. E ainda pesquisadores desenvolvem creme à base de Jucá, que pode ajudar no tratamento da leishmaniose. O Jornal em Tempo de hoje já está no ar. Boa tarde, a ex-primeira-dama do Estado, Edilene Oliveira, foi presa hoje pela Polícia Federal. Já o governador José Melo teve a prisão temporária convertida em preventiva. Eles são investigados por desvio de dinheiro da saúde pública do Estado. A ex-primeira-dama foi presa bem cedo. Edilene Oliveira é alvo da operação custo político e estaria atrapalhando as investigações, segundo o Ministério Público Federal. A Polícia Federal diz que ela e familiares retiraram objetos e documentos que estavam em uma empresa especializada em guarda-volumes. Nesse relatório, fotos mostram que ela esteve na empresa no dia 23 de dezembro do ano passado, um dia antes do cumprimento de mandados de busca e apreensão. As investigações apontaram que a ex-primeira-dama solicitou o arrombamento dos boxes e disse aos funcionários da empresa que as chaves haviam sido recolhidas pela Polícia Federal. O advogado de defesa nega. Questões simples como ir buscar material para a própria empresa está sendo conduzida como uma tentativa de obstrução da justiça pelo simples fato de ter se ido a um depósito, cujas chaves foram entregues por eles próprios à justiça. O que a gente está aqui mais uma vez reiterando é que não há nenhum fato novo ou concreto que determine uma prisão. A pedido do Ministério Público Federal, a justiça determinou a prisão preventiva da ex-primeira-dama e do ex-governador José Melo de Oliveira, que já estava preso em prisão temporária na superintendência da PF. As prisões agora são por tempo indeterminado. A justificativa do Ministério Público Federal é de que outras diligências ainda vão ser realizadas e que há elementos claros de interferência indevida dos investigados, tanto na investigação criminal quanto na intimidação de testemunhas, além da ocultação de bens e da possibilidade de novas práticas de lavagem de dinheiro. A decisão determina que o ex-governador e Edilene Oliveira sejam mantidos nas penitenciárias. O ex-governador e a ex-primeira-dama foram levados hoje aos centros de detenção provisória masculino e feminino na BR-174. Mas, segundo a defesa de José Melo, no presídio, o ex-governador do Amazonas corre sério risco de morte por ser alvo de facções criminosas. A ordem da doutora Ana Paula de que o Estado garanta a segurança deles permanece rígida, mas, como os senhores viram, no dia 31 houve tentativa de fuga exatamente no centro de detenção provisória masculino. Então, a situação não é confortável. O ex-governador José Melo é alvo principal das quadrilhas. A defesa vai entrar com recurso no Tribunal Regional Federal, em Brasília. Quatro ex-secretários de Melo foram levados para o CDPM2 ainda ontem. José Melo e Edilene Oliveira já estão no Centro de Detenção Provisória Masculino 2, na BR-174. Vamos saber mais informações ao vivo com a repórter Priscila Gama. Ela está agora no Instituto Médico Legal, onde fizeram o exame de corpo de delito, o casal, há pouco tempo. Então, é isso? Boa tarde, Gama. Olá, Marcela. Boa tarde para você. Boa tarde a todos que assistem o Jornal em Tempo. É isso mesmo. O ex-governador José Melo e a ex-primeira-dama Edilene Oliveira estiveram, sim, aqui no Instituto Médico Legal, por volta das duas da tarde, realizaram o exame de corpo de delito e daqui seguiram para os presídios na BR-174. José Melo e Edilene devem ficar em celas normais, como todos os outros presos e presas. A única diferença é que eles ficam em um pavilhão isolado. É importante destacar, para quem está em casa e não tem muita informação, não compreende os termos jurídicos, é que a prisão temporária é aquela que tem um prazo estipulado pela Justiça durante o inquérito policial. Já a prisão preventiva, que é o caso do ex-governador e da ex-primeira-dama, é normalmente solicitada quando os envolvidos nas operações, no inquérito policial, tentam atrapalhar ou podem atrapalhar as investigações. Marcela, eu volto com você no estúdio. Obrigada, essa foi a Priscila Gama, ao vivo, lá do Instituto Médico Legal, na Zona Norte de Manaus. E olha, um homem foi encontrado morto na manhã de hoje, no Santo Antônio, na Zona Oeste da capital. Ele vigiava uma oficina de manutenção de carros. Chico dos Motores, como era conhecido, Francisco Carlos Pérez, tinha 59 anos. Ele foi encontrado morto nesta oficina de manutenção no Santo Antônio, na Zona Oeste de Manaus. Foi por volta das sete e meia da manhã desta quinta-feira. A vítima vigiava e morava no local há dois anos e foi vista pela última vez viva às 10 horas da noite de ontem. Ele foi encontrado com uma faca no pescoço, as mãos amarradas para trás e um lençol no rosto. Para o dono da oficina, ele pode ter sido vítima de um assalto. O aparelho lava-jato foi levado. Mas, de acordo com a polícia, Francisco pode ser envolvido com o tráfico de drogas. Imagens das câmeras de segurança de uma casa ao lado vão ajudar nas investigações. E uma forte neblina fechou o aeroporto internacional Eduardo Gomes durante a madrugada. Alguns voos precisaram ser desviados para outras cidades. E durante a chuva, casas e ruas voltaram a alagar aqui na capital. Quase todos os dias chove. Nesta quinta-feira, ruas voltaram a alagar. A água invadiu casas nos bairros Nova Esperança e Monte das Oliveiras, nas zonas oeste e norte da cidade. As casas que são nessa rua, a maior parte, elas são a metade dentro do garapé, entendeu? E quando chove, que agora está tempo de chuva, dá mais de um pau mudado para a gente vir trabalhar de manhã. A situação, a gente tem que colocar o saco nos pés para poder passar, entendeu? Na AM 010, alguns trechos ficaram alagados. Na Avenida Torquato Tapajós, a pista molhada exigiu a atenção dos motoristas. No Alvorada, zona centro-oeste da cidade, bueiros ficaram entupidos e a água transbordou. No Tancredo Neves, zona leste, uma tubulação de esgoto quebrou por causa da forte chuva e um buraco se abriu. O período chuvoso deve durar pelos próximos três meses e, segundo o CIPAM, o que tem contribuído para que chova mais ainda nesse inverno amazônico é o fenômeno Laninha. Segundo o Sistema de Proteção da Amazônia, nesta quinta-feira choveu 9,2 milímetros. Algumas regiões tiveram uma forte neblina na manhã de hoje. Por causa disso, o Aeroporto Internacional Eduardo Gomes precisou fechar. Três voos foram desviados para Porto Velho, Boa Vista e Belém. Em Parintins, o Sindicato dos Professores Municipais decidiu encaminhar uma denúncia ao Ministério Público Federal. Foi contra a Secretaria de Educação pelo não pagamento do abono salarial da categoria. Depois de duas manifestações pelas ruas da cidade, o Sindicato dos Professores e Trabalhadores na Educação do Município realizou ontem à tarde uma assembleia para discutir pautas do movimento que reivindica o pagamento do abono salarial para os profissionais de educação. Foi aprovado na assembleia de ontem que temos um documento a entregar ao Ministério Público e também foi formada uma comissão para que possa estar tomando frente dos trabalhos juntamente com este sindicato. A Prefeitura divulgou uma nota esclarecendo os motivos pelos quais não pagou o abono. O secretário de Educação do município, o professor João Costa, deu mais detalhes. Foi publicado, como eu disse, a nota técnica de esclarecimento e o esclarecimento também do prefeito Bigacia a respeito do não pagamento por conta do atingimento pelo município dos 62% destinado a pagamento dos professores, dos profissionais da educação pública municipal. Depois da declaração do secretário João Costa, circulou a informação de que amanhã o prefeito de Parintins, Franck Bigacia, que retorna hoje de Manaus, fará uma coletiva de imprensa para discutir este assunto com o sindicato dos professores municipais. Hoje pela manhã, o sindicato dos professores divulgou uma nota oficial reafirmando o direito dos educadores em receber o abono salarial. A seguir, terceiro caso de doença de Chagas é confirmado em Lábria e pesquisadores desenvolvem tomada à base do Jucá para o tratamento da leishmaniose. Daqui a pouco.